O mais persistente do gueto Tava mix e vê se chega ao fundo A tempo já tinha lito no neri Promo já não te gosto muito Sacro a fé, oi! E busque quem me verá cair É o mamu que não vai acontecer É tipo um equino dentro desse vídeo E fala que vai te morder Boi moide, ai Boi moide, ai Boi moide, ai Tava mix Ai, boi moide, ai Boi moide, ai Boi moide, ai Boi moide, ai 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 Boi moide, ai O ixe, oi que quem me verá cair Eu até pensei que ele é um galileu Pelas dicas que ele me deu Até pro meu Deus que tomou ai meu Deus Eu sou que nem folha de louro No meio de banho ninguém me pumeu E mesmo que desmotivaram só aqueles que tem Diz alguém que venceu Mas eu tava com a mão, não tem neve Cabe me meter, foi sem neve Mas porque você nunca vai vencer Eu vou lhe provar pra um cara e por que eu sou quente Boi moide, ai 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 Tava bem que você tá te chegando ao fundo Boi moide, ai Boi moide, ai E pois que quem virá cair Não amo o que não vai acontecer Repórter da neto e diz Ele da music O mais persistente do que ele Ele da music